O mesmo beijo pode ser muito diferente, tudo depende da pessoa e da situação. Alguns encaixam, outros nem tanto. Alguns são babados, outros são bem babados. Alguns são lentos e carinhosos, outros são rápidos e provocadores. Mas todos são beijos. Mas esses fatos curiosos que vamos apresentar nesse vídeo, valem para tudo e todos. Esse é o canal que dica é essa e vamos listar fatos curiosos sobre o beijo que você pode não conhecer. As pessoas podem ser mais atraídas pelo cheiro da boca do parceiro do que pelo sabor do beijo em si. O beijo é uma das formas mais íntimas de comunicação não verbal entre duas pessoas. O beijo foi mencionado pela primeira vez em textos indus antigos, datados de mais de 3.500 anos atrás. O beijo queima calorias. Isso mesmo que você ouviu. Um beijo de um minuto pode queimar de duas a cinco calorias. Percebeu que falamos só um minutinho. Porque na verdade, as calorias são perdidas de acordo com os seus batimentos cardíacos. Ou seja, mais beijos é igual a mais calorias perdidas. Em muitas culturas, as pessoas se beijam no rosto como forma de cumprimento, em vez de apertar as mãos ou abraçar. Beijar desestressa. Cadê os estressados de plantão? Achamos uma solução para você. O cortisol, hormônio responsável pelo estresse, diminui durante e após o beijo. Ao mesmo tempo, as taxas de oxitocina e dopamina tendem a aumentar, isso significa prazer e felicidade. Exercita os músculos do rosto. O beijo de língua exercita cerca de 30 músculos do rosto e olha que a ginástica facial faz muito bem para o rejuvenescimento. Bora exercitar então? 10% do mundo não beija. No Sudão, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o beijo é a janela da alma e ser beijado pode significar ter sua alma roubada. Os esquimóis são outro exemplo. Por causa do frio intenso, eles evitam beijos, daí o famoso beijo de esquimó, onde a pessoa esfrega o seu nariz no da outra pessoa. Beijar vicia. Isso é culpa do neurotransmissor chamado dopamina. Sabe aquela sensação de desejo e euforia? Vem dele. Tudo isso significa que, sim, quanto mais você beija, mais você quer beijar. O beijo mais reproduzido é o do Titanic. Há a clássica cena do Jack da Rose virados para a proa do navio. O primeiro beijo do cinema aconteceu em 1896 e os protagonistas da cena foram John Serrice e Mary Irving. E adivinhe? O nome da produção é The Kiss, o beijo, em português. Na verdade, foi mais um selinho, mas foi super ousado para a época. Beijar faz bem para a saúde. Estima-se que 80 milhões de bactérias sejam trocadas durante um beijo. Calma, isso não é ruim. Segundo o levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Amsterdã, isso é ótimo para o sistema imunológico. Existe um ranking dos piores beijos do mundo. De acordo com a lista, os beijos com muita barba ou muita língua são os menos preferidos. Além disso, a maior parte da galera diz não curtir mordidas muito fortes. O beijo na boca é um costume relativamente novo na história humana, pois foi apenas nos últimos séculos que se tornou uma prática comum. Beijar pode ajudar a prevenir cáries. De acordo com alguns estudos, beijar pode ajudar a produzir saliva, que pode ajudar a neutralizar os ácidos que causam as cáries nos dentes. Além disso, o beijo pode ajudar a limpar os resíduos de alimentos da boca. O beijo francês, mais conhecido como beijo de língua, pode não ser tão popular quanto se pensa, e embora o beijo francês seja frequentemente retratado como uma forma muito comum de beijo, alguns estudos mostram que apenas cerca de 50% dos casais o praticam regularmente. Beijar pode ser proibido em alguns lugares, e em algumas partes do mundo, o beijo público pode ser considerado inapropriado ou até mesmo ilegal. Por exemplo, em alguns países muçulmanos, o beijo público pode ser considerado uma violação das leis de modéstia e respeito. Existem várias teorias sobre a origem do beijo, incluindo que ele evoluiu a partir da alimentação de boca a boca entre mães e filhos. Os beijos podem ser um sinal de afeto, amizade, amor ou até mesmo respeito em algumas culturas. O beijo é um gesto que carrega muitas curiosidades e benefícios, mas que pode ser interpretado de maneiras diferentes por diferentes culturas e indivíduos. Seja ele um selinho ou um beijo de língua, suave ou intenso, o importante é que ele seja dado com respeito e amor. Então, não tenha medo de beijar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para que ele chegue para mais pessoas e compartilhe com aquela pessoa que você quer dar uns beijos. Vai que ela entende a indireta. Deixa nos comentários qual curiosidade você achou mais interessante e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho